Lá vai o trem Ele vem dizendo Café com pão, café com pão, bolacha não Ele vem dizendo Café com pão, café com pão, bolacha não Ai que beleza, paisagem linda da natureza Vem minha gente que eu quero lhe mostrar Nossa serra como é A caverna do morcego E a gruta do jacaré A caverna do morcego E a gruta do jacaré Eu tenho os convidados especiais E quero ser gentil E convidar vocês pra cantar comigo em serra do navio Eu preciso de alguém Quem não me esqueça Pra cantar comigo No meca e no pé da preta Pois a festa da mina É uma tradição E quando falam nela Mexe muito os coração E eu quero mostrar Que o cantor sou eu E falar pra esses jovens Que a velha serra não morreu E eu falar pra esses jovens Que a velha serra não morreu Lá vai o trem Deu sete horas Meu amor lhe já partiu Vem de Santana Para a serra do navio Lá vai o trem Lá vai o trem Deu sete horas Meu amor lhe já partiu Vem de Santana Para a serra do navio Ele vem dizendo Café com pão Café com pão Bolacha não Ele vem dizendo Café com pão Café com pão Bolacha não Ele vem dizendo Café com pão Café com pão Bolacha não Ele vem dizendo Café com pão Café com pão Bolacha não Ele vem dizendo Café com pão Café com pão